Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra 587 casos positivos de dengue. Casas são atingidas durante explosão de ônibus sucata. Moradores do Jardim Dourado reclamam da falta de iluminação pública e pedem melhorias para o bairro. Residências no entorno da Segunda Lagoa correm risco de alagamento. Mais de 1.300 espécies de animais silvestres são encontradas em florestas de Mato Grosso do Sul. Sejuvel oferece aulas gratuitas de beach tennis e handball. Prefeitura começará a cobrar taxa de lixo a partir do próximo mês. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor de tributação, Emerson Barbosa, e com a diretora do meio ambiente, Maísa Costa, sobre esta cobrança. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Viu? Ontem a polícia estava atenta ao tráfico de drogas não só aqui em Transagôs, mas também em toda a nossa região. Daqui a pouquinho eu conto detalhes dessas apreensões que aconteceu aqui na nossa região, Ana Cristina. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Sete em cada dez casos de câncer de colo de útero podem ser evitados com a vacina do HPV. Não sai daí que eu volto com mais informações. Quem chega com o seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar ainda de um homem de 37 anos que estava completamente transtornado e partiu para cima dos policiais armado de facão. Ele precisou ser contido com disparos de arma de fogo. Daqui a pouco, todos os detalhes. 6h35 agora, 6h35min. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. E agora nós vamos conferir a previsão. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 25 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar em 90%. Abrindo aí a janela para o céu de Três Lagoas. Está bonito, hein, Ana? Está óbvio. Nuvens bem esparsas. Azuzinho. Ontem não choveu. Será que a previsão continua ainda? Você falou que ia chover. É, tem previsão. Não, não valeu. É previsão. É possibilidade de pancadas de chuva, Antônio Luiz. Eu digo isso porque às vezes as pessoas nos cobram. Você falou que ia chover. É previsão, gente. Tudo é previsão. São possibilidades, tá? E a previsão para esta quinta-feira é de tempo instável devido ao transporte de calor e umidade aliada ao deslocamento de cavados. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, grande parte do estado terá chuvas fracas e moderadas, mas a possibilidade de pancadas fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Para a capital Campo Grande, espera-se mínima de 22 graus e máxima de 28 graus nesta quinta-feira. Na região sul-fronteira, em Ponta Porã, a mínima será de 21 e a máxima de 26. Aqui para a nossa região, a região do Bolsão, em Três Lagoas e Paranaíba, os termômetros devem marcar 22 e 31 graus. Então, vai ser uma quinta-feira quente, viu, gente? Tem possibilidade de pancadas de chuva, tá? A qualquer momento do dia podemos ter pancadas de chuva, é a previsão. E vamos ter uma quinta-feira muito quente, de muito calor. 6 horas e 38 minutos agora, 6 e 38. Nós vamos agora ao vivo com o Albert Silva. O Albert Silva está aí nas ruas da cidade, chega trazendo agora as primeiras informações para a gente nesta manhã de quinta-feira. Oi, Albert, bom dia para você e quais são as informações? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência aqui que está assistindo aí o nosso RCN Notícias nesta manhã de quinta-feira. A gente está aqui na antiga Ponta Porã, aqui em Três Lagoas, onde a escola Fernando Correia, né, está sendo aqui agora no prédio da Emes, viu? A escola Fernando Correia, os alunos estão estudando aqui no prédio da Emes. A gente está vendo aqui a movimentação. Daqui a pouquinho a gente vai estar conferindo também a movimentação dos ônibus. Aqui é uma rua muito movimentada aqui em Três Lagoas, Ana. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo detalhes do que vem acontecendo, alguns transtornos aqui na rua antiga Ponta Porã, aqui em frente à Emes, com relação aos alunos do Fernando Correia, que estão estudando agora aqui no prédio da Emes. Ana, vamos falar das ocorrências das últimas vinte e quatro horas. E é o seguinte, ontem a equipe da Getan tomou conhecimento de denúncias de tráfico de drogas na rua Irmão Espinelli, no Jardim Carioca, aqui em Três Lagoas. E aí ao se deslocar ao endereço, através de denúncia, visualizaram aí uma mulher realizando transação comercial com um homem. O que aconteceu? A polícia abordou aí esse homem e aí ele apontou que essa mulher estaria aí fazendo comércio aí de entorpecentes. Os policiais foram até a casa da autora, ela tentou fugir, acabou sendo capturada, confessou a venda de drogas na sua residência. E lá dentro, Ana, foram encontradas aí uma porção de maconha, porções aí de craque, também todas embaladas e prontas aí pra comercialização. Quatro pedras de craque, né, que pode ser fracionada aí, cerca de vinte porções. Diante dos fatos, essa mulher, ela recebeu voz de prisão, onde foi entregue juntamente com a droga na delegacia de pronto atendimento comunitário em Três Lagoas. Falando de apreensões também, ontem na cidade de Água Clara, em policiamento ostensivo, o pessoal também visualizou, viu, um indivíduo que ao perceber aí a presença da viatura policial, ele tentou esconder, tentou se esconder aí atrás de um veículo, foi realizado em uma abordagem policial e aí ele estava com três porções de craque, né, alegando que tinha acabado de adquirir esse entorpecente, apontando o local onde teria comprado. Também os militares se deslocaram até a residência, né, indicada aí pelo usuário. E aí foi localizado um indivíduo que havia também feito, realizado aí a venda, né, desse entorpecente. E aí encontraram com ele aí três porções de craque que estavam ocultas aí em uma palha de aço sobre a pia da cozinha, dentro desse homem, três porções de cocaína, contando cinco gramas, dentro de um sapato do quarto. Lógico, ele recebeu voz de prisão, ficando aí à disposição da justiça. Tá aí a polícia dando uma resposta rápida contra o tráfico de drogas, não só aqui em Trasagoas, mas também na cidade de Água Clara e toda a região. Ana, daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui da Avenida Antiga Ponta Porã, com relação ao movimento, com relação aos estudantes que têm reclamado, né, constantemente, depois que o pessoal foi transferido aqui pra cá, pro prédio da Emes, porque o prédio lá da escola estadual Fernando Corrêa está em reforma, e alguns pais estão bem preocupados com essa situação. Daqui a pouquinho eu trago detalhes aí do que vem acontecendo aqui, Ana. Certo, Albert, muito obrigada pela tua participação. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. Falando aí da insegurança pública, gente, olha só, um homem foi atingido por disparo pela polícia militar após ameaçar e agredir o pai com um facão. Vizinhos acionaram a polícia para evitar que algo aconteça. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma residência no Jardim das Acácias foi cenário de uma briga envolvendo pai e filho. De acordo com as informações policiais, o filho de trinta e sete anos estaria agredindo e ameaçando seu pai, um idoso de sessenta e cinco anos, com um facão. Vizinhos preocupados com a violência acionaram a polícia militar, como explica o major Rogeliano Ferreira. Foi aproximadamente às dezesseis horas na segunda-feira, quando fomos chamados aqui via 190 para deslocar até essa residência no Jardim das Acácias, onde um indivíduo de trinta e sete anos estava agredindo seu pai. Esse indivíduo é usuário de entorpecentes e estava sob efeito de entorpecentes e bem alterado, querendo dinheiro do pai. E os vizinhos vendo a situação e as agressões que já estavam se realizando já entre pai e filho, o filho agredindo o pai, solicitaram a presença da polícia militar. A polícia deslocou até lá, nossa equipe do Getão fez o deslocamento e chegando ao local identificou o autor das agressões, o usuário de entorpecentes e foi lhe dado voz de parada na residência mesmo e para que o mesmo saísse da residência e fosse abordado. Ainda de acordo com o major da PM, o homem não obedeceu a ordem e armado com facão, partiu para cima dos policiais. O cidadão estava com facão na mão e veio para cima dos policiais na intenção de agredir os policiais. Foi efetuado um tiro de munição de elastômero para cessar a agressão e mesmo assim o indivíduo não soltou o facão, mesmo tendo recebido a ordem da polícia militar para que soltasse o instrumento e ele não soltou. Após o tiro de elastômero, mesmo ele continuando, foi necessário o tiro de munição real que foi realizado nos membros inferiores, abaixo da cintura, foi realizado o tiro de munição real para conter a agressão do indivíduo. Depois do ocorrido, o senhor de 65 anos foi para a casa dos familiares em busca de ajuda. Vizinhos não querem gravar a entrevista, mas relataram para a nossa equipe de reportagem que as brigas eram constantes, já que o homem de 37 anos é usuário de drogas. A vizinhança nos relatou que as brigas começaram após a mãe do agressor ter morrido, pois ela sempre dava dinheiro para ele comprar drogas. Já o pai era contra. O homem de 37 anos foi socorrido e encaminhado para o hospital auxiliadora. Moradores informaram que o estado clínico dele é considerado grave. Olha, gente, que absurdo, né, gente? Como que esses usuários de drogas têm causado aí problemas para a família, transtornos, né, gente? E agora para a polícia também. Difícil a situação, hein? 6 horas e 45 minutos agora, 6h45, e uma explosão ouvida em alguns bairros da cidade causou gente estragos em residências na região do bairro Jardim Dourados e Jardim das Paineiras. Imagine acordar com o barulho de uma explosão. Pois é, foi assim que moradores do Jardim Dourados e Jardim das Paineiras acordaram na madrugada desta quarta-feira. O estrondo foi tão forte que moradores de outros bairros da cidade também ouviram e ficaram se perguntando o que aconteceu. O barulho veio do antigo clube e a de Seção Luiz. O cilindro de um ônibus que já não funciona mais teria explodido, atingindo alguns imóveis vizinhos. A casa do Paulo foi uma das mais atingidas com a explosão. Janelas e portas quebraram com o estrondo. Uma e meia da manhã, nós acordamos com um estrondo semelhante a uma bomba, com o nosso quarto explodindo, na verdade, que as janelas quebraram com vidro no nosso rosto. Até cortei o meu braço, visto a explosão. Com susto, nós fomos avaliar a casa e identificamos que no clube ADC São Luiz um ônibus tinha explodido em decorrência de algum serviço de corte que eles estavam fazendo. Na hora, o bombeiro já estava atuando e agora é correr atrás do prejuízo para resolver os problemas que nós temos na nossa casa agora. Tanto da parte estrutural e da parte de segurança também, que agora nós estamos protegidos, que várias coisas foram danificadas. Além do susto com o barulho, o morador ainda teve prejuízos que estão sendo calculados pelo estrago no imóvel. Nós estamos até agora em contato com o engenheiro Sidney, que está conosco para fazer o levantamento do tamanho do problema que nós temos agora e bola para frente, mas esperamos alguma tratativa dos órgãos responsáveis e principalmente pela empresa que tem a área aí. Paulo e a esposa dormiam na hora da explosão. Apesar da porta de vidro do quarto ter estourado e estilhaços terem ido parar na cama, algo de mais grave não aconteceu. O Paulo teve um pequeno corte no braço. Foi uma das coisas que eu e minha esposa conversamos. A parte financeira, queira ou não, nós vamos correr atrás, mas graças a Deus nós nos machucamos, porque poderia ter sido muito pior. A empresa está fazendo um levantamento para verificar os prejuízos causados com esta explosão. E os prejuízos não foram poucos, como a gente pode ver nas imagens. Muitos vidros foram quebrados aqui no local. Mas somente após esse trabalho, essa perícia, é que será possível divulgar os valores dos prejuízos. O engenheiro que faz o levantamento dos estragos nesta residência esteve fazendo uma vistoria no pátio do antigo clube para verificar o que teria ocorrido. Eu estive dentro do clube ODC com autorização do rapaz que estava no local. Daí detectamos, vimos lá que houve um procedimento de corte da estrutura de ônibus e que provavelmente eles estavam usando maçarico com hidrogênio e oxigênio. E conforme algumas fotos que eu vou passar para vocês, vocês vão detectar e vão perceber que existe a carcaça de um tubo de oxigênio que provavelmente foi a causa da explosão. Então tem um cilindro de oxigênio lá, a carcaça dele, o bocal dele, que aparentemente foi o que causou essa explosão enorme, porque um tanque de combustível não causaria esse impacto, essa pressão tão grande para causar esses danos que causou aqui na estrutura do imóvel do meu cliente. A casa do Paulo não foi a única atingida. A residência da Leila também, ela conta o susto que levou. É uma explosão, estava derrubando a minha casa, não sei se era ladrão, o que podia ser. E assim, na hora a gente começou ali, depois de meia hora, que eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia nem sair do lugar. E que eu lembrei que tem um 190, mas é a mesma coisa de nada. Você assustou? Eu fiquei, tem mais de mil lugarções aqui para 190, para o bombeiro. Só o SAMU me atendeu, mas o SAMU não faz nada, né? Porque a gente não consegue. E na hora você estava encontrando que você tem problema cardíaco também? Sim, minha pressão deve ter chegado a sei lá quantos. Ainda estou com a pressão muito, muito alta. O susto foi muito grande? Muito grande. Não saía do lugar, eu tremia toda. E você também teve prejuízo aqui na casa? Muito prejuízo, fora o susto, né? O psicológico, porque você vê aí, tem árvores. Outro dia, a gente não tem contato da pessoa, as folhas encheu, a calha, não tem nem um mês que eu moro aqui. O corpo de bombeiros esteve no local e não é a primeira ocorrência registrada neste espaço. Então, por volta de 1h25 da manhã, entrou uma ocorrência na ADC São Luís, né? Solicitando que havia um incêndio ali. A guarnição foi para lá. Chegando lá, constatou que realmente um amontoado de ferro, com forro de banco estofado assim, né? E quando eles chegaram e constataram o fato, em seguida houve uma explosão. No momento, eles combateram a chama, voltaram tudo à normalidade e em seguida fez o rescaldo e nas partes mais superficiais ali, né? Deixando o local sem condições de uma reignição, assim. E não é a primeira vez que vocês atendem ocorrências ali de incêndio nesse clube, né? Já é a terceira vez que acontece incêndio ali. A área onde estão esses ônibus pertence a um grupo de sócios de ex-funcionários da empresa São Luís, como explica Marildo Ferreira. A área da antiga DC São Luís, hoje ela pertence a Jotobar Esporte e Evento, de um grupo de 22 sócios, remanescente da antiga Associação Desportiva Crassista São Luís, conhecida como a DC São Luís. Levava apenas o nome Fantasia da São Luís, mas aquilo lá nunca foi de propriedade da aviação São Luís. Era de uma associação de funcionários, né? E que a gente mantinha e recentemente, devido aí às situações que chegou ao abandono total no clube, agora nós transformamos numa sociedade empresária que continua sendo a mesma atividade, porém é de um grupo de sócios de 22 sócios ex-funcionários da empresa. A Marildo diz que os ônibus que estão lá não pertencem aos sócios e que tem notificado o proprietário para retirar as sucatas que lá estão. Então, essa questão aí, a gente já vem tratando ela há algum tempo junto com o pessoal da diretoria da antiga São Luís, hoje representado na pessoa do doutor Ângelo Possari. Isso aí, inclusive, a gente já fizemos notificação para ele em janeiro, no início de janeiro, fizemos uma notificação para ele, dando um prazo para ele retirar todos os bens e veículos da antiga empresa São Luís, que ainda estavam no local, com a nossa intenção daqui lá é fazer uma limpeza geral, igual você falou, reclamações de vizinho, a própria prefeitura nos notificando. Então, a gente tem que cumprir com a limpeza dos terrenos, né? E aquilo lá é uma área grande, para a gente fazer essa limpeza, precisava que sejam retirados esses bens lá. E aí, nós notificamos em janeiro, inclusive agora, no dia 15 de fevereiro, fizemos outra notificação, porque o prazo que nós tínhamos concedido não tinha sido cumprido, e nós fizemos outra notificação, para que sejam retirados o mais rápido possível, para evitar qualquer problema maior, igual o que aconteceu recente. Porque vocês cederam o espaço para o empresário? Exatamente. Aquilo lá, como era de um grupo de funcionários da São Luís, a empresa, na época, colaborava com algumas benteitorias lá, a área foi adquirida com recursos próprios nossos, a gente comprava material, e a empresa acabava, assim, ajudando na construção. E aí, como uma permuta incomodada, eles pediram um espaço lá em 2006, em 2006, eles pediram um espaço lá para que fosse cedido para eles, para eles colocarem os ônibus. E aí, na época, nós fizemos uma reunião de diretoria, então, eles concordaram, foi cedido, e em troca, a empresa se encarregava de fazer a limpeza, e custear o custo de energia, e manter limpo aqui lá, né? E, ultimamente, eles não vinham cumprindo com isso, por isso que nós fizemos essas notificações. Amarildo diz o que os sócios pretendem fazer com essa área. A gente, com esse grupo de sócios aí, nós temos nos reunido, né? Porque, como a gente é do seu conhecimento lá, com a vinda da pandemia, aquilo lá, o clube foi sucateado, foi retirado de lá, todo o cabeamento de energia, bomba de poço semi-artesiando, a mobília, todos foram retirados de lá. De que forma, a gente não sabe, né? Inclusive, registramos boletim de ocorrência para apurar os responsáveis por isso. A nossa intenção, né, que lá, é ver se a gente encontra aí um parceiro, né? Para que a gente possa, talvez, reativar o clube, porque nós já fizemos um levantamento, fica hoje em torno de uns 400 mil reais para colocar o clube em funcionamento novamente. Então, nós não temos esses recursos. Então, a gente está com a ideia de arrumar um parceiro para reativar, alugar, ou até mesmo, de repente, negociar. É, gente, está aí, então, as explicações para esse barulho, esse estrondo registrado na madrugada de ontem, aqui em Três Lagoas, veio lá do antigo clube, ADC São Luís, e teria sido provocado pela explosão de um cilindro de ônibus sucatas que tem ali no local. Conforme o Amarildo explicou, os donos ali daquela área são sócios, são antigos funcionários da empresa São Luís. não pertencem à empresa São Luís, a empresa São Luís faliu, ela já não existe mais, e os ônibus sucatas que ali estão, aí sim, pertencem ao empresário Ângelo Possari. Ontem, eu liguei para o Ângelo Possari, ele não atendeu as ligações, ele já foi notificado, inclusive, pelos sócios aí desse antigo clube, mas também não respondeu ainda sobre essas notificações. O fato é que algo precisa ser feito em relação aos problemas que têm sido ocasionados por conta daquela área que se encontra cheia de sucatas e praticamente abandonada. 6 horas e 57 minutos, 6h57, vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações para a gente. Oi, Albert, você fala aí de frente à faculdade de AMs, como que está a movimentação por aí nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o doutor Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Estamos aqui na Avenida Júlio Ferreira, antiga Ponta Porã, mais especificamente aqui em frente ao prédio da faculdade AMs, aqui em Traslagoas, onde os alunos da Escola Estadual Fernando Corrêa estão estudando aqui no prédio da AMs, devido a reformas aí do prédio aí da Escola Estadual Fernando Corrêa. Bom, o nosso repórter cinematográfico Edson Carlos está trazendo para você que está acompanhando aí pela TVC e também pelas redes sociais, imagens aqui da frente dos alunos entrando aí no prédio da AMs aqui em Traslagoas, mas muitos problemas. Por quê, Ana? Aqui nessa região aqui da AMs, aqui o movimento é muito grande e intenso de quê? De caminhões e veículos. Aqui é praticamente boa parte do Distrito Industrial de Traslagoas, portanto o movimento aqui é muito grande. Vários problemas. Por quê? Porque não tem uma orientação aqui do pessoal do trânsito e aí o pessoal que de repente está saindo para ir trabalhar, não sabe dessa movimentação que está tendo de alunos agora da Escola Estadual e aí o pessoal fica confuso. A gente, após chegar aqui a essa região, já flagramos aqui diversas pessoas correndo perigos, crianças cruzando aí a rodovia que é até um pouquinho mais ali abaixo, a BR ali que é um pouquinho mais abaixo ali. Então assim, o fluxo de caminhões aqui é muito intenso. Vou pedir aqui também para o Edson Carlos aqui trazer imagens. Aqui é o ponto de ônibus. Há poucos minutos chegou um ônibus aqui com muitos alunos, né? E o que tem acontecido? Os pais têm colocado os carros ali aonde os ônibus vão encostar e aí gera aquele transtorno todo. Igual a gente está vendo aí duas motocicletas, aqui não pode estacionar essas motocicletas porque atrapalha aí o estacionamento, o desembarque aí dos alunos e aí fica muito complicada a situação. Até poucos dias não tinha essa faixa, que a gente está vendo que tem uma faixa de pedestre aqui, né? Tem essa faixa de pedestre aqui agora, mas infelizmente alguns pais estacionam aí os veículos em locais que não podem estacionar, gerando aí um pequeno congestionamento, um estresse aí de alguns motoristas e aí fica complicada a situação aqui no prédio da EMS, na escola estadual Fernando Corrêa, que não está funcionando devido a reformas e os alunos estão estudando aqui. Ô Ana, são mais de 500 alunos, viu? São mais de 500 alunos que a Prefeitura e o Estado passou aí os passes de ônibus para esses alunos, 500 alunos aproximadamente que estão precisando aí do transporte público, que alegam aí não ter condições, portanto são muitos alunos, viu? São mais de 500 alunos, são vários ônibus que chegam, então o movimento aqui é intenso e grande de alunos que estão estudando agora aqui na EMS devido aí a reformas na escola estadual Fernando Corrêa aqui em Transagoas. Preocupação para os pais, perigo aí para os alunos, então muito cuidado aqui, porque aqui, né, a gente viu aqui precisa de uma orientação, principalmente do pessoal do trânsito, porque fica muito confuso, complicado e também muito perigoso, Ana Cristina. Tá certo, Albert, muito obrigada pela tua participação, agora são sete horas em ponto, sete em ponto, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações, é rapidinho. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil, Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes VCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Rio Era. É o grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone 3521 4042. vidro box para quem leva a qualidade a sério. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos com preços altamente competitivos. para o seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Acorda, moçada, que a escola está voltando com tudo. Chegar na hora é importante, mas sem pressa no volante. Celular mais direção não dá uma boa equação. Para viver com segurança não precisa ser nenhum mestre. O Estado inteiro focado no estudo. Acorda, moçada, que a escola está voltando com tudo. Com o BMS, fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias 7 horas e 4 minutos agora, 7 e 4. Gente, as fortes chuvas que caem em Três Lagoas, além de causar transtorno em algumas ruas e avenidas, com alagamentos e quedas de árvores, também colocam moradores do entorno da Segunda Lagoa em alerta. Eles correm risco de terem as casas alagadas. Isso porque o nível de água está muito alto. A reportagem é do Israel Espíndola. Ronan Tafarel mora bem próximo da Segunda Lagoa. A casa com mais de 30 anos de existência pertencia ao avô dele. Tem chovido muito desde o início do ano. Além das chuvas, a Segunda Lagoa também recebe as águas pluviais, que contribuíram para que as águas da Segunda Lagoa transbordassem. O nível está tão alto que está bem próximo do quintal da casa do Ronan. De acordo com o morador, esta é a segunda vez que o nível da água chega tão perto do imóvel. Isso, há quase uns 18 anos atrás aconteceu, que quando meu vô e minha avó moravam aqui, de acontecer mesmo, de alagar, mas não com essa magnitude que está acontecendo agora, que a bomba não está conseguindo vencer a força das águas da chuva por conta do crescimento da cidade. Os bairros cresceram em volta, a infraestrutura totalmente grande, e o escoamento é jogado todo aqui. E a bomba local não está dando conta. E o perigo constante de insetos que descem, de bichos, animais que vêm dos outros locais para cá. A preocupação da prefeitura são quais chuvas que ainda estão previstas para o mês de março, e as águas da Segunda Lagoa alcancem algumas residências, desabrigando essas famílias. E falta bem pouco. Nesta semana, a prefeitura de Três Lagoas emitiu um alerta vermelho aos moradores das regiões da primeira e Segunda Lagoa, devido ao volume de chuvas dos últimos dias. O nível da Segunda Lagoa está tão alto que chegou a inundar a Casa de Bombas. Como explica o secretário do Meio Ambiente, Mauro de Grande. O nível subiu muito, dado que essa lagoa, ela recebe bastante água das galerias pluviais, o prefeito asfaltou bastantes ruas aí, então o volume de água veio acrescentar aqui na lagoa, um volume representativo, e mais volumes de chuva, o excesso que teve nos últimos anos que ultrapassou a média nossa aí, então ela está recebendo três vezes mais do que ela bombeia para a terceira lagoa, que é a lagoa maior, né? Então ela não está suficiente. O sistema de bombeamento funcionou até hoje? O pessoal fala, mas funcionou. Funcionou sim, vem funcionando. Isso é lá de trás, é antes do prefeito Guerreiro, antes da prefeita Márcia, antes da prefeita Simone, isso é muito tempo, estava funcionando. Acontece que está recebendo muito mais água agora de galerias, de fluviais, de ruas, né? Asfaltadas, e a chuva, que foi um período agora excepcional aí, que a gente está recebendo mais chuvas. Então ela não está vencendo, não está vencendo. Ocasionou, nós ficamos aí dez dias parados, oito dias parados, por causa de furtos, né? E nesses oito dias aí, foi o que ocorreu mais volume de chuva, foi o que mais volume de chuva. Então, isso tudo acarretou nessa preocupação nossa e extravasou a lagoa. Outro problema foram os furtos na casa de bomba. A prefeitura precisou reforçar nos equipamentos de segurança na tentativa de evitar novos furtos. Sim, sim. Aqui foi roubado no período lá atrás, ainda na época de agosto, setembro, se não me falha a memória, a pessoa veio, roubou os cabos e roubou o transformador. Fizemos, a prefeitura fez uma reforma, toda reforma como você está vendo aqui, com bastante segurança, mas o pessoal não tem como, né? O pessoal veio, estourou de madrugada, estourou tudo aqui e furtaram os cabos novamente nesse período que acabamos de falar, né? Vai ser feito mais, reparo, mais reforços aqui, para a gente tentar evitar ao máximo aí que esse vândalo venha a cometer esse outro crime. A previsão do tempo é de mais chuvas para Três Lagoas nos próximos dias, situação que ter deixado os moradores apreensivos. Então, a gente está em estado de alerta, né? Que a qualquer momento a gente não sabe quando nem como que vai acontecer as próximas chuvas. Conforme vocês já filmaram aí, a água está bem próxima à residência, menos de 10 metros. Aqui ao fundo ela já está dentro do meu quintal, então a preocupação é grande. Então, temos que esperar a chuva e ficar apreensivo. E caso a água não baixe, eles vão precisar ser removidos do local, como explica o secretário Mauro. A situação que nós podemos fazer, a hora que se acontecer de chuva, a gente torce para que não, mas a gente vai ter, as pessoas vão ter que ser retiradas das casas. É, gente, está aí então, né? Esta situação ali no entorno da Segunda Lagoa, com essa chuva arada, todo cuidado é pouco. Sete horas e nove minutos agora, sete e nove, e a Suzano tem um sistema de preservação da fauna e flora em Mato Grosso do Sul, e este programa já catalogou mais de 1.300 espécies de animais silvestres, inclusive alguns que estão ameaçados de extinção. A reportagem é da Beatriz Benedetti. O manejo sustentável realizado pela fábrica de celulose Suzano em suas florestas, tem contribuído para a preservação da biodiversidade em Mato Grosso do Sul. Somente nas áreas da empresa, foram catalogadas 1.300 espécies da fauna e flora da região. O programa iniciou em 2008, e ao longo de 15 anos, tem contribuído com o monitoramento ambiental no estado. Renato Cipriano, coordenador do Meio Ambiente da Floresta, explica como funciona esse acompanhamento. O programa de monitoramento, ele começa com o planejamento da propriedade, onde a gente identifica as áreas de conservação e onde a gente efetivamente vai realizar o plantio, também com os cuidados operacionais na hora de implantar o eucalipto, e a gente também tem dentro do programa de conservação a recuperação de áreas degradadas e também o monitoramento de fauna e flora. O coordenador ainda ressalta que já foram encontrados diversos animais em extinção nas áreas da Suzano. A gente já teve registro de diversos animais em extinção pela lista internacional da IUCN, 21 espécies, e pela lista nacional do IBAMA, 28 espécies ameaçadas. Alguns registros muito significativos, como o registro fotográfico da onça pintada em 2011 e novos registros da espécie em 2021. A gente também teve, que é uma espécie com grau de ameaça de extinção, destaque também para a águia cinzenta, que tem um risco de extinção também, uma ave de topo de cadeia, que tem aproximadamente 3 quilos e 80 centímetros de tamanho e que usa diversos territórios. A base florestal da Suzano de Mato Grosso do Sul tem mais de 458 mil hectares. E deste total, aproximadamente 170 mil hectares são destinados à área de conservação. É feito o monitoramento de diversos grupos de animais, além da flora. Dentre esses grupos da fauna que são monitorados, estão os artrópodes, que são os insetos, mamíferos, aves, anfíbios, répteis e ictiofauna. Atualmente, são mais de 1.300 espécies identificadas no banco de dados da Suzano. Entre elas, estão 406 espécies de aves, quase 50% das espécies do cerrado, 53 espécies de peixe, 83 mamíferos, 62 espécies de répteis, 41 espécies de anfíbios e 136 tipos de artrópodes. Além disso, também foram encontrados mais de 600 tipos de plantas nativas da região. Renato explica como é o procedimento após esses animais serem encontrados. Esses animais, eles são identificados nas campanhas de monitoramento com consultorias externas. E a gente informa para os órgãos o registro dessas espécies, utilizando as plataformas que estão disponíveis no mercado para estar reportando essa identificação. Além de todo o trabalho que a empresa já tem no cuidado, na conservação, equipes de monitoramento para combate à caça, identificação de desmatamento. Então, são diversas ações aí que são feitas quando a gente tem a identificação de uma espécie. 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando um recadinho. Eu quero agradecer a Lu da Fazenda Caça. Ela diz, Oi, Ana, bom dia, bom dia, Totó, todos que estão na sintonia. Estou de folga assistindo vocês hoje. Olha que legal. Obrigada, viu, Lu, pela participação. Eu quero agradecer que também a Margarete Lopes já mandou um recadinho para a gente, né, Margarete? Indo trabalhar, acompanhando o RCN Notícias, o Ribamar Leite, a Cida no bairro Interlagos também ligadinha aqui na nossa programação, né, Cida? Muito obrigada pela participação. Quero agradecer aqui também a audiência do Edson Galeano. Ele diz, bom dia, Ana, em relação à faculdade, lembra o Marinho, né, que a rotatória ali da Mabel está com buracos enormes, deixando mais lento o nosso trânsito, né? Pede para a sua equipe dar um pulo lá na rotatória para dar uma olhada e mostrar a lentidão que vocês vão entender essa situação. Muito obrigada pela atenção e tenha uma excelente quinta-feira. Obrigada, viu, Edson? A gente já mandou o nosso repórter aí para a gente mostrar como que está essa situação aí na BR-158, no cruzamento com a BR-262. É um caos, está complicada aí a situação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações ao vivo com o Albert Silva sobre esta situação aí do trânsito na BR-158 com a BR-262, devido a esse buraco que tem aí nesse cruzamento. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas também, a vereadora Sayuri Baez na audiência, desejando a todos uma ótima quinta-feira. Muito obrigada, viu, Sayuri, pela audiência, pelo carinho. Quero agradecer também a Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. Vanderlei Duarte também na sintonia, a Vanessa Aguiar, o Edson Goulart também acompanhando o nosso programa, a Thelma Brum também na audiência, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente, pela audiência. Um abraço aí para todos os militares do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Um ótimo dia de trabalho para vocês. A Vério Vanilson também, a Jaísa Benítez, o Gerson Silva, a Marina Gomes na audiência, o Gilson Botaro, a Lívia Carolina, o Heraldo de Oliveira Moraes. Obrigada, viu, Heraldo. Ele disse que fica sempre bem informado aqui acompanhando o RCN Notícias. Obrigada pelo carinho, pela audiência. a Leonilva dos Santos também na sintonia, a Célia Matias, a Lívia Carolina, a todos vocês. Muito obrigada pela participação e fiquem à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7 horas e 16 minutos. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre a questão da taxa do lixo, porque a partir do próximo mês, a Prefeitura de Três Lagoas inicia a cobrança da taxa do lixo aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessa cobrança, como que será feita essa cobrança, qual o valor que os contribuintes devem pagar da taxa do lixo. É daqui a pouquinho. 7 horas e 16 minutos, porque agora nós vamos para a capital, para Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. Oi, Matheus, bom dia. Quais são as informações direto da CBN em Campo Grande? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Ontem eu vim falar sobre um golpe que estava sendo aplicado pela internet e hoje a Secretaria de Estado de Fazenda restabeleceu o site do pagamento do IPVA. O site foi suspenso desde ontem. É uma medida de sinal, já que existia um site do Blê que estava levando o sumir ao erro no pagamento do imposto. Mas acabavam pagando pelo PIS para os golpistas. Para se certificar que você está em uma página oficial do governo, os usuários devem observar a extensão ms.gov.br no link utilizado ou no endereço eletrônico do navegador. O link correto do IPVA é o nosso ICN. Tá certo, Matheus. Obrigada pela tua participação. Estamos com um probleminha na conexão aí direto da CBN em Campo Grande, mas o Matheus trazendo informações importantes porque já foi restabelecido, viu, gente? O site aí do governo do Estado, da Secretaria de Fazenda, do IPVA para você emitir o boleto. Eles tentaram clonar esse site. Os golpistas estão aí, né, gente? Tentando dar golpe em tudo, inclusive no site do governo do Estado, mas já foi feito o conserto, está tudo ok. Inclusive, vocês podem acessar aí tranquilamente para imprimir, inclusive, o boleto do IPVA. 7 horas e 18 minutos agora. O Albert está aí ou o Totó? Não? Ainda não. Então, daqui a pouquinho, o Albert Silva. E já já a gente volta, então, para falar sobre essa questão da taxa do lixo aqui em Três Lagoas. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida. A VT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias 7 horas e 22 minutos agora, 7h22. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre essa questão da taxa do lixo, a Maísa, o Hermes, o Barbosa já estão aqui nos nossos estúdios. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert está aí na BR-158, cruzamento com a 262. A situação aí é bem caótica, hein Albert? Bom dia para você! Oi, Albert. Eu vou pedir para você verificar o microfone aí. Nós não estamos te ouvindo, está sem som. A gente recebeu agora em a pouco a reclamação de um ouvinte falando sobre a situação nesse buraco aí na BR-158, cruzamento com a BR-262, situação bastante complicada nessa rodovia, que é a entrada da cidade bem ao lado do antigo prédio da Amabel, da fábrica Amabel. Estão os moradores aí reclamando, né, desse buraco, desse transtorno e a nossa equipe já está aí no local para a gente mostrar essa situação que é bastante complicada, principalmente agora, é bastante movimento, muitos veículos, muitas carretas transitam aí nesse local e os moradores estão pedindo providências, né, para que seja feito aí o reparo, o conserto nesse trecho da rodovia, no cruzamento dessas duas rodovias, que são rodovias de ligação aí aqui para a cidade, né, tanto para quem vai aqui para o perímetro urbano, quem vai para a Selvira, enfim, para essa região de inocência. Agora sim, o Albert Silva chega com as informações para a gente. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência, situação bem complicada, viu, bem a situação aqui, aqui a gente está mostrando para você aqui, aqui a BR 158, né, para quem vai em direção aí à cidade de Selvira, Paranaíba, aqui a BR 158, a gente está mostrando para você aqui, situação bem complicada. Bom, para quem vem em direção ao estado de São Paulo, pega aqui a BR 262, que a gente está mostrando aqui para você e é aqui, Ana, que começa o problema e aí é o seguinte, ó, o pessoal, nesse momento, vem se manifestando aqui a todo momento, mas é aqui que começa o problema, a reclamação, né, dos motoristas, porque olha só os buracos e esses buracos aqui, ó, vem causando muitos transtornos, olha a dificuldade que o motorista tem, né, para fazer aí essa rotatória, para quem está saindo aqui do estado do Mato Grosso do Sul, em direção aqui ao estado de São Paulo e olha só, são muitos caminhões, aqui o movimento é muito intenso na parte da manhã, no finalzinho da tarde e os motoristas reclamam muito e reclamam demais, porque os buracos são muito grandes, olha só, a dificuldade que o motorista tem, né, para fazer aqui essa rotatória aqui em Trasvagoas, porque esse buraco aí, olha só, esse homem aqui, esse motorista aí, tem que passar bem devagar e aí vai correr o risco, alguns motoristas aí, ó, acabam, né, até cometendo aí algumas infrações, igual esse motorista desse caminhão acabou aí, fazendo o gesto aí de negativo com o motorista do veículo aí, que colocou o carro bem à frente do veículo, mas, o fato, mano, é que eles têm que manobrar, não tem jeito, é muito buraco, olha só, olha aí, o motorista acaba até perdendo aí o controle, quem vai fazendo aqui, ó, a dificuldade é para quem faz aqui a rotatória mesmo, quem vem do estado de São Paulo aqui e vai em direção aqui à Avenida Júlio Ferreira ali, em direção aqui ao prédio da Ems, olha a manobra que esse carro está fazendo, então, é muito perigoso, aqui risco de acidente a todo momento, é agoniante ficar nesses minutos que a gente está aqui, né, desde a hora que a gente chegou desses 15 minutos aqui, então, assim, ó, os motoristas têm reclamado muito, muito perigo, os motoristas têm que tomar muito cuidado, redobrar os cuidados, porque é muito movimentado aqui essa rodovia e aí acaba gerando todo esse transtorno, Ana Cristina. Gente, Albert, a situação aí é bastante complicada, bastante crítica, é importante ressaltar que a responsabilidade pela manutenção deste trecho é do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é o responsável pela manutenção das rodovias, embora esteja no perímetro urbano, é uma rodovia e a responsabilidade é do DENIT, a gente chama aqui a atenção do Marinho, que é engenheiro do DENIT, para que providências sejam tomadas, porque acidentes vão acontecer nesse trecho, gente, está muito crítica a situação, muito perigoso, ciclistas, então, passar ali, tem um perigo, gente, não tem nem como, você acaba indo para o meio da rodovia, para o meio da pista e ali tem muitos caminhões, caminhões carregados, inclusive com eucalipto, então, atenção DENIT, algo precisa ser feito aí nessa região da cidade, esse buraco que há anos, gente, há anos está aberto aí, eles vão ali, fazem um paliativo, mas a água está sempre acumulada ali no local, agora período de chuva, tudo bem, mas não é só no período de chuva, não, tivemos período de estiagem e esse buraco não foi fechado no período de estiagem, descaso nesta região da cidade. Obrigado, Albert, pela tua participação. 7h27 agora, 7h27min, a gente fala agora sobre a taxa do lixo, gente, porque a partir do mês que vem, três lagoenses vão pagar a taxa do lixo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação e a diretora do meio ambiente, a Maísa Costa, são os nossos entrevistados do dia para a gente falar sobre essa novidade aí que vai pesar no bolso do contribuinte. Maísa, bom dia, seja bem-vinda, Barbosinha, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todo mundo aí do Grupo RCN, os nossos ouvintes. Vamos aqui para um bate-papo com Barbosa esclarecer aqui sobre a implantação da taxa de resíduos sólidos no nosso município. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez, obrigado pelo Grupo RCN abrir as portas para a gente estar explicando algumas coisas aos munícipes. Gente, por que dessa cobrança da taxa do lixo todo mundo se perguntando a partir do mês que vem por que os três laguenses vão ter que pagar a taxa do lixo? Ana, é muito importante ressaltar que não é um anseio da administração pública, não foi uma coisa assim que estava no planejamento, em plano de governo, e sim, é uma imposição legal, através da lei federal 14.026 de 2020, onde institui o novo marco legal do saneamento, ele define que os serviços de saneamento básico têm que ser assegurados, ter sua sustentabilidade econômica e financeira através da remuneração pela cobrança da taxa desse serviço. Então, nós estamos apenas cumprindo uma legislação que, se não seguirmos essas diretrizes, configurem renúncia de receita, consequente improbidade administrativa. Então, o município, com todo esse dever, até para não sofrer sanções, até por falta de aporte de recurso financeiro advindos da União. Então, nós estudamos, nós estamos há dois anos estudando isso, a lei que instituiu a taxa, a implantação da taxa no final de 2021, a lei 3853. Então, traz essa configuração para a implantação da taxa em cima desse serviço. É muito importante ressalvar isso, que nós estamos apenas cumprindo legislação federal. Porque, na verdade, esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2020, conforme 2021, 2021, já tinha sido aprovado, até então a Prefeitura não tinha implantado. Só que chegou agora nesse momento que ela é obrigada a implantar? Isso, desde a lei de 2020 nós somos obrigados. Daí foi todo um estudo, um levantamento, porque não é apenas uma taxa, tem uma memória de cálculo, então a gente teve que fazer, ficamos um ano e meio estudando, fazendo levantamento de imobiliária, parte residencial, industrial, comercial, porque a taxa é cobrada em cima de uma memória de cálculo, é uma fórmula matemática que leva em consideração vários fatores, frequência de coleta, disponibilidade da coleta seletiva, perfil socioeconômico, a geração de resíduo, a média do consumo de água, porque a taxa no município de Três Lagos vai ser vinculada, vai vir a cobrança no talão da Sanessu, a gente firmou um convênio com a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul e que vai ser disponibilizada. É importante deixar bem claro que não é cobrança da Sanessu, é a cobrança da taxa de resíduos sólidos que vai estar vinculada. Então, levando em consideração esses fatores, chega numa pontuação que aí sim vem o valor. Então, quanto que vai ser essa taxa? Vai ser calculada em cima dessa fórmula matemática. vai ter variações de pessoa para pessoa. O perfil socioeconômico é onde entra a sua residência, são bairros já caracterizados de vulnerabilidade social e financeira, são seis vezes na semana, porque em Três Lagos nós temos a setorização da coleta, o centro são todos os dias, o Novo Oeste são todos os dias, os demais bairros são três vezes na semana, o Distrito do Arapuá são duas vezes na semana. Então, todos esses fatores influenciam nessa memória de cálculo para sim a cobrança da taxa. Porque inicialmente foi cogitado que essa taxa seria cobrada no IPTU, por que a Prefeitura optou em colocar na conta de água e não no IPTU, Emerson? Na realidade, desde o início a gente trabalha com a cobrança junto à Sanessu. Existe a possibilidade de vir cobrando com o IPTU, através do Departamento de Tributação, que se a pessoa fizer essa solicitação ela vai estar pagando, por exemplo, a vista, ela tem 10% de desconto. Ela pode fazer esse pedido para estar desvinculando da taxa da água. Só que, como a água é mais dinâmico, para a administração ficou mais coerente com a empresa de saneamento também, entrou nesse acordo, tem esse convênio, ficou mais célebre a cobrança dessa taxa devido a Sanessu está entregando, já faz a leitura e já entrega o carnê, já vem cobrando ali, fica mais rápido o recebimento dessa taxa. E até porque a conta de água você tem que pagar todos os meses, o IPTU não, e o IPTU tem uma inadimplência muito grande, ou seja, a prefeitura também pensou na sua arrecadação, por isso que colocou na taxa de água, porque se você não paga a sua conta de água, eles cortam, o IPTU não. Eu só vou fazer uma correção, não é a arrecadação da prefeitura, é a arrecadação do munícipe, porque isso aí é a taxa de lixo, o lixo é revertido para quem? A limpeza, a coleta de lixo, é revertido para o cidadão, então não é da prefeitura. E só acabando de esclarecer mais sobre a cobrança, por que foi feito? Porque se o município também não cumpre esse marco, isso que foi feito no marco legal, como a Maísa disse no começo, a gente fica impedido de receber verbas federais, por quê? Eles entendem o seguinte, se você não faz a cobrança da taxa de lixo, você não está precisando desse dinheiro. Quando você vai pedir alguma coisa, algum valor para estar investindo em infraestrutura, em saneamento, eles vão falar, peraí, você não está precisando desse valor, esse valor da taxa de lixo, a gente vai tirar do seu pedido de verba. Então, complica muito mais os pedidos de verba na esfera federal. Tá, mas eu também li um pouquinho sobre essa lei, fala que se o município tem condições financeiras de arcar, ele tem obrigada a implantar, mas o próprio município pode arcar com as despesas dessa taxa. A prefeitura, se ela tem condições financeiras, ela não necessariamente precisaria cobrar do morador, né? É, hoje muito se fala assim, que Três Lagoas é uma prefeitura rica. Não, Três Lagoas é uma prefeitura bem administrada, é um município bem administrado, porque não adianta você arrecadar um milhão e gastar um milhão e quinhentos. Três Lagoas hoje arrecada, de acordo com o orçamento do ano passado, um bilhão, mas ela investe um bilhão. Ela gasta o que tem, como o prefeito que o Angelo Guerreiro já deixou claro em outras entrevistas, ele não lança obra sem ter condições de pagar, não deixa nada pela metade, nada pelo caminho. Então, não adianta, mais uma vez, não adianta você ter esse valor aí e depois não conseguir receber verbas, porque a gente recebe muita verba federal, Eu sei, mas eu quero deixar claro quando se coloca o município é obrigado a cobrar a taxa do lixo, ele é obrigado a implantar a lei, mas não necessariamente é o município que tem que arcar com essa taxa. Se a prefeitura tiver condições financeiras, ela poderia arcar com essa taxa, né? Se ela tivesse, você disse tudo. Ela não tem? Não, infelizmente, hoje em dia, a gente ainda não tem. A gente é bem administrado, diferente de ter dinheiro sobrando. É uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. É muito importante ressaltar quando você fala a questão de ela ter a opção. Ela ter a opção se ela fosse saudável financeiramente no quesito de não usar o recurso da Fonte Mil. Por exemplo, a gente tem um recurso de SMS ecológico no município que é pontuado também em cima da taxa. de resíduos sólidos, unidade de conservação, eu tenho esse aporte. Só que o quanto, a pontuação que eu tenho da SMS ecológico de resíduos não paga nem três meses do custo que a prefeitura tem. Então, quando o novo marco traz que eu tenho que ser sustentável econômico financeiramente, eu tenho que ter aquele custo, aquele recurso, aquela dotação suficiente para ter isso e não atrapalhar os demais. Porque hoje, quando a gente vai fazer a nossa LDO, a gente tem o nosso planejamento, cada secretaria tem a sua dotação orçamentária, hoje está junto à Secretaria de Infraestrutura, ele já está no planejamento dele, ou seja, ele deixa de estender às vezes as outras obras porque ele tem que ter essa alocação, esse remanejamento de recurso para a gestão de resíduos. Então, o novo marco traz isso. Se você não tem esse CMS não é o suficiente, se você não tem outra porte, você está usando a fonte mil, então você não está sendo sustentável econômica. Qual que é a previsão? Qual que é o valor que foi previsto da taxa do lixo que hoje o município não teria condições de arcar? Quantos vai se gastar com isso? Atualmente, nós temos um custo anual na casa de quase 15 milhões só com a parte de gestão de resíduos sólidos. Entra a coleta, transporte, operacionalização do ativo sanitário, a coleta seletiva, a cooperativa, o convênio que a gente tem em cooperativa, os custos que a gente tem com a alocação, água e luz da parte da cooperativa, tudo que é ligado ao manejo, o ecoponto, o buracão do Jupiá, então tudo que é ligado à manejo são os resíduos sólidos, taxas administrativas, custo operacional de mão de obra, nós estamos na casa de quase 15 milhões. E qual que é a previsão de arrecadação com a taxa do lixo? Foi feito um estudo, quanto que vocês devem arrecadar com a taxa de lixo? A gente não tem, a previsão seria a gente arrecadar o custo que a prefeitura tem. E como a gente não consegue previsionar a questão de adimplência, então é difícil de falar valores, mas assim, nós temos, pelo menos no início, uma previsão de arrecadar na casa dos seus 30%, é o nosso planejamento de início, de 30% desse custo. Mas eu acho que a gente vai conseguir te dar dados mais específicos, pelo menos 3, 6 meses de implantação, que a gente consegue previsionar. Fazer um parâmetro, né? Isso, um parâmetro. Então, assim, Ana, é muito importante ressaltar, mais uma vez, que não é anseio, sabe? Não, ah, ele optou. Não, não é questão de opção. Os estudos mostraram a necessidade do cumprimento da legislação. Então, a gente fez uma memória de cálculo, as taxas vão variar entre 10 a 65 reais por mês, levando em consideração aquela memória de cálculo que eu te disse. Tem a parte da possibilidade da tarifa social, da isenção, vai ser solicitado via site ouvir atendimento público lá no departamento do Barbosa. Então, a gente vai fazer as análises, né? Tem todos os documentos. Também é uma lei que saiu no final de 2022, né? Falando sobre isso. Assim como tem automaticamente, quem já é tarifa social da Sanessu, também vai ser tarifa social da taxa do lixo. Quem é contemplado pela isenção do IPTU, também vai ser contemplado. assim como quem é assegurado pela lei federal lá do Cade Único, do Auxílio Brasil, também vai ter esses benefícios. Então, é muito importante ressaltar que não é simplesmente vou pagar mais o imposto. Tem todo, né? Um estudo, um planejamento que nós fizemos durante esses anos para iniciar essa taxa de lixo. Bom, vocês falaram aí que vai ser cobrada na conta de água a partir do mês que vem. Quem não quiser, ela tem essa opção, o contribuinte que não quiser. Eu não quero que essa taxa venha cobrada na minha conta de água. Ela tem a opção de retirar da conta de água, Emerson? Sim, ela tem. Ela pode entrar no site da Prefeitura. No site da Prefeitura vai ter o link que vai disponibilizar o que ela tem que apresentar, o formulário que ela tem que fazer para estar pedindo essa solicitação aí. Mas aí, como que vai ser feita a cobrança se ela desvincular da conta de água? Aí, nós vamos cobrar através do setor de tributação, através de um carnê. Ela tem a opção de pagar a vista parcelado? Isso, a vista com 10% de desconto ou parcelado. A vista, ela paga para o ano inteiro como se fosse um IPTU? Sim, como se fosse um IPTU. E se parcelado, a mesma coisa também tem IPTU? A mesma coisa do IPTU. Ela não tem a opção de não pagar. Eu não quero pagar essa taxa, eu não vou pagar. Como que fica? Como que funciona? Infelizmente, não. Não tem essa maneira de dizer, eu não quero pagar. Ela utiliza desse serviço. Ela não vai deixar de utilizar esse serviço de taxa de lixo. Ela não vai deixar de utilizar... O caminhão não vai pular a casa dela. Chega lá, dá a volta na quadra e não vai fazer a coleta do lixo dela. Ela vai recolher esse lixo. O sistema do meio ambiente vai estar recolhendo esse lixo. Então, ela tem que pagar essa taxa. Se não pagar, vai para... Vai, normalmente, como os outros impostos, para a dívida ativa e depois pode gerar protesto e cobrança judicial. Em Três Lagos, você já tem uma média de quantas pessoas são isentas, teriam que pagar? Vocês já fizeram esse... Ainda não, porque também depende da adesão, né? Da solicitação. Eles têm que fazer o pedido e vão analisar para depois estar dando a isenção. É como se fosse igual ao IPTU. Você vai pedir, tem que levar toda a documentação para estar enquadrado naquilo ali, naqueles quesitos, para depois estar fazendo, dando a isenção ou não. Seria mais ou menos, Maísa, quem consome mais, esse tipo assim, ele produz mais lixo, ele pagaria mais? Mas como que vocês fazem esse cálculo? Como vai saber? A Ana consome mais do que a Maísa, ela produz mais lixo do que a Maísa. Por isso que é uma memória de cálculo, são fatores. A gente leva em consideração o fator de geração de resíduo com o fator da média de consumo, porque está muito ligado à parte de geração de resíduo, bibliograficamente falando, está muito... Eles são interligados. Então, nessa faturação, nessa memória de cálculo, como eu te disse, a frequência da colônia, vai ser diferente a cobrança do centro, vai ser uma unidade diferente, porque lá tem que coletar todos os dias. Você não, no seu bairro são três vezes na semana, no meu também são três vezes na semana. Então, entra uma faturação. Por isso que a memória de cálculo vai gerar uma pontuação que vai ser, daí sim, revertida no valor em reais da taxa. Então, o pessoal do Distrito do Arapuá também vai ser mais barato, porque lá é duas vezes na semana, lá não tem coleta seletiva. Eu tenho coleta seletiva, três vezes na semana, vai ser um valor. Então, essa memória de cálculo a gente chama, são em cima de fatores, incluindo o perfil social e econômico, que também é o mais importante para a parte de tarifa social, os benefícios também contemplados na legislação. Bom, a gente está aí então, a partir do próximo mês, prepare o bolso, na conta de água vai vir mais a taxa do lixo também. Conforme eles explicaram, você terá a opção de desvincular essa taxa, se você quiser que não venha a cobrança na conta de água, devem entrar em contato com o pessoal do departamento de tributação, mas tem que pagar. Seria como um carnê separado, a gente pode deixar bem claro. Isso, pode estar entrando em contato, desculpa, através do tributacal, arroba treslagoas.ms.gov.br, do 3929 11 21 e do WhatsApp 9214 0322. Algo mais que vocês queiram esclarecer sobre a cobrança, fique à vontade, gente. Sobre essa cobrança também é uma novidade para nós, do município, enquanto servidores, a gente também vai estar aprendendo nesse período aí com os contribuintes. A gente vai ter trabalho? Vai. Só peço que isso daqui, essas informações, elas comecem a ser solicitadas a partir da próxima segunda, que é até amanhã, dia 10, a gente tem a primeira parcela do IPTU com 20% de desconto e o pagamento da primeira parcela. Então, a gente está numa média de atendimento de 500 pessoas por dia lá no setor de tributação nessas duas últimas semanas. E a respeito da taxa de lixo, a partir de segunda-feira a gente vai estar esclarecendo a todos que entraram em contato. Então, quem quiser já desvincular a partir de agora, a partir da semana que vem, ele já pode entrar em contato com vocês no ar de tributação. Pode fazer o pedido a partir da próxima segunda-feira através desses canais. Maísa? Eu queria agradecer a abertura, colocar a Secretaria de Meio Ambiente juntamente com a Secretaria de Finanças aqui, que nós estamos nessa parceria na gestão da taxa de lixo. O telefone da Secretaria é 3929, 1248 ou 3929 1249. Nós estamos à disposição para esclarecimento, tira dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigada pela abertura, tá? Deixando bem claro que nós estamos aqui para colaborar, para contribuir e para melhorar a preservação, né, do meio ambiente através de uma adequada gestão dos resíduos. Obrigada, gente. A gente conversou com a Maísa Costa e com o Emerson Barbosa, Maísa, diretora do Meio Ambiente, o Emerson, diretor de tributação, falando então a respeito da taxa, né, da cobrança do lixo. A partir do mês que vem, o município de Três Lagos começa a fazer essa cobrança. 7h43, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzaria da Mama, Multisoldas, É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Acorda, moçada, que a escola tá voltando com tudo. Chegar na hora é importante, mas sem pressa no volante. Celular mais direção não dá uma boa equação. Pra viver com segurança não precisa ser nenhum mestre. O Estado inteiro focado no estudo Acorda, moçada, que a escola tá voltando com tudo. Corte MS. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum 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 zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Agora, 7 horas e 48 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e já conhece a AVT Energy. Ela é importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos e é a empresa que mais cresce no Brasil. Trabalha com a Solis, GCL, Home Miles, marcas, inclusive, que são líderes no mercado de energia solar. Solicite os equipamentos de qualidade e estão à pronta entrega aqui em Três Lagos. Você pode solicitar através do integrador de produtos AVT Energy através do www.avtenergy.com.br ou ainda falar com um dos vendedores através do telefone 19-998-39-6554. AVT Energy tem o centro de distribuição aqui em Três Lagos, na Rua José Escarance, 888, no Distrito Industrial 2. Ana? 7h49 agora, 7h49 minutos. Gente, moradores do Jardim Dourados aqui em Três Lagos reclamam da falta de iluminação pública no bairro, entre outras reivindicações. Vamos ouvir a reclamação dessa moradora. Então, lá está um bairro esquecido, desprezado, eles fizeram as faltas bonitas, iluminação branca, muito linda por lá para cima, de LED, e o nosso bairro está um caso, queimam a luz do poste, tem uma luz lá que está com, acho que quase com um ano, que o vizinho lá está pagando a iluminação e não tem. e tem a rua que está sem iluminação? A rua de Orgenes de Lima, que dá acesso à Terceira Lagoa. Eu moro ali, bem perto da Chacrinha, mas ali ninguém quase está passando, devido ao sol, está muito, muito desdeixado, é só pedra solta, é só coisa, sabe? e além do mais, aquelas luzes vermelhas lá que não ilumina, não ilumina nada, entendeu? Está escuro lá então? Está, está um assim, então você tem medo, eu não saio à noite, a maioria lá não sai à noite, assim, porque é perigoso, entendeu? Agora não, a gente olha, dali da minha casa, olha lá na Baldomar Leituga, está, está impecável. Então eu quero fazer esse apelo para o prefeito e para, para os vereadores, para o Jumar, Jumar é, não é mais? Para aquela outra lá, como que é? Para os vereadores de um modo geral, e para os vereadores de um modo geral, que vêm a olhar para aquele bairro lá e mudar aquela iluminação, fazer um asfalto decente, lá tem uma creche e a creche é muito funcional, tem muita gente, tem muita criança e muitos pais e responsáveis que vão deixar as crianças e buscar naquela pedreira danada, gente. Nós estamos encostados ali praticamente no centro, uma coisa daquela ali é uma assinatura de desdeixo mesmo, de desprezo, entendeu? Eu estou com 30 anos morando lá. Quando eu mudei, não tinha asfalto, mas além de se fazer de certo um asfalto fraco, aí vai lá e faz aqueles remendos, fica alto do, assim, em relevo. Quem que vai passar? Se tem um carro novo, você vai passar ali? Você não passa, você vai passar na Baldo Mero, porque é lisinho, é iluminado, então é isso que eu quero pedir em nome de todos os meus amigos, moradores de lá, porque eu tenho vizinho lá de muitíssimos anos mesmo, desde quando que eu fui para lá que tinha poucas casas, né? Está aí a reclamação da dona Cleusa, moradora ali do bairro Jardim Dourados, em relação à iluminação pública, viu, dona Cleusa, a gente já está em contato com a empresa, que é responsável hoje por esse serviço na cidade, para saber aí que providências serão tomadas, não é a única reclamação que a gente tem recebido de iluminação pública, em outros bairros da cidade também, os moradores reclamando aí que as ruas estão às escuras. 7h52 agora, 7h52. Vamos agora saber das oportunidades de emprego para esta quinta-feira. O Albert Silva tem as informações para a gente das vagas disponíveis para esta quinta-feira na Casa do Trabalhador. Oi, Albert, como que estamos de vagas? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, pois são 80 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, então presta atenção nas oportunidades como ajudante de reflorestamento, são oito, atendente de padaria, tem auxiliar de confeiteiro, auxiliar de escritório, tem auxiliar de escrituração fiscal, tem auxiliar mecânico, olha, são 20 oportunidades para motorista, carreteiro, pintor de obras, tem repositor em supermercados e entre outras, são 80 oportunidades. você pode passar lá na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui, em Trasagoas, tem o telefone para você tirar todas as suas dúvidas que a gente vai passar, que é o 3929-1938, lá é aberto das sete da manhã até as cinco horas da tarde, não fecha para almoço, e tem também o aplicativo MS Contrata Mais, que tem vagas não só de Trasagoas, mas também de todo o estado do Mato Grosso do Sul, é só você baixar aí o aplicativo no seu telefone e ficar por dentro aí das oportunidades que tem aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Ana Cristina. Obrigada, Albert. Sete horas e cinquenta e quatro minutos agora, sete e cinquenta e quatro. A gente fala sobre saúde agora, viu gente, porque a atenção, viu gente, a vacina contra o HPV, ela já está disponível em ampla quantidade para crianças entre nove e quatorze anos, e apesar de gratuito, o índice de imunidade a imunização é baixo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, existem mais de duzentos tipos de diferentes HPV e pelo menos treze delas podem causar câncer. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Sete em cada dez casos de câncer de colo de útero são causados pelo papiloma vírus humano, a HPV. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, há mais de duzentos tipos diferentes de HPV e pelo menos treze delas podem causar câncer. sendo que os tipos dezesseis e dezoito estão presentes em setenta por cento dos casos de câncer do colo do útero. E a vacina contra a doença está disponível em ampla quantidade em Três Lagoas, para crianças entre nove a quatorze anos. A coordenadora da Central de Imunização, Humberto Zambuja, explica como age a vacina da HPV. A vacina da HPV é a nossa principal arma no combate, na verdade, na prevenção do câncer, tanto no menino como na menina. Então, para as meninas, o câncer, a vacina protege contra o câncer de colo, de útero, de vagina, de vulva e também protege cânceres orais, câncer bucal. Então, por ser uma doença sexualmente transmissível, ela está ligada ao contato sexual. Então, o vírus do HPV, ele pode atingir garganta, boca e também toda a região genital. E no menino, também ele pode causar o câncer de pênis, também câncer de ânus, de boca. Então, o vírus está presente onde são os órgãos sexuais, onde tem contato sexual. As estimativas do Ministério da Saúde afirmam que cerca de metade de todas as mulheres diagnosticadas com câncer do colo do útero têm entre 35 e 55 anos de idade. E muitas, provavelmente, foram expostas ao HPV na adolescência ou na faixa dos 20 anos de idade. Pesquisadores ainda afirmam que entre 25% e 50% da população feminina e 50% da população masculina mundial esteja infectada pelo HPV. Por isso, a coordenadora ainda ressalta a importância de imunizar tanto as meninas quanto os meninos. Quando a gente fala na prevenção, a vacina é a nossa maior prevenção, visto que ela está disponível tanto para meninos como meninas na faixa etária entre 9 anos de idade até 14 anos. O ideal é, claro, que a pessoa se imunize com a segunda dose, faça a segunda dose antes do início da vida sexual para que a prevenção tenha uma maior efetividade. A cobertura vacinal desejada pelo Ministério da Saúde deve ser acima de 80%. Segundo o órgão, entre as meninas, a cobertura da vacina contra o HPV em 2022 alcançou 77,37% na primeira dose e 58,29% na segunda. Entre os meninos, 56,76% receberam a primeira dose e apenas 38,39% a segunda. Já em Três Lagoas, no ano de 2022, a meta era vacinar 5.026 meninas e foram vacinadas 6.207, uma taxa de aproximadamente 80,97% de cobertura. Já os meninos, a meta era 4.568 e foram vacinados 2.380, uma taxa de 52,1% de cobertura vacinal. E até fevereiro deste ano, receberam a segunda dose, 33,85% das meninas e 66% dos meninos. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer citam estudos internacionais que apontam que 80% das mulheres sexualmente ativas terão contato com um ou mais tipos de HPV durante toda a sua vida. E essa porcentagem pode ser ainda maior nos homens. Os primeiros sintomas podem aparecer de 2 a 8 meses após a infecção pelo HPV, mas continuam a existir chances mesmo duas décadas após o contato. Como os tipos do vírus associados ao câncer são os que provocam as lesões mais graves, eles são os mais frequentemente diagnosticados e testados. Mas isso não significa que sejam os mais comuns. Para aumentar o índice de imunização no município, a coordenadora destaca quais ações de vacinação contra a HPV serão realizadas durante este ano. Durante o ano de 2023, nós temos uma ampla programação para estarmos contemplando tanto o público infantil como também o adolescente para as vacinas de rotina e as vacinas de campanha. Então, nós estamos com uma parceria junto à Secretaria Municipal de Educação. Nós estaremos indo durante quatro datas diferentes no decorrer do ano, onde vai ter o programa de saúde na escola junto com a família. Então, neste sábado, que serão essas datas, durante o ano, nós iremos nas escolas para estar oferecendo as vacinas desde o bebê até o adolescente. Então, nós estaremos contemplando. E no estado, nós temos também o planejamento de pelo menos uma vez nas escolas estaduais aqui de Três Lagos para a gente conseguir atingir esse público, a gente está contemplando esse público de jovens, entre 9 a 14 anos, tanto para a vacina contra o HPV como também para a vacina contra a meningite. Para garantir o imunizante, basta ir até os postos de saúde do município, portando da carteirinha de vacinação para que possa ser feita a verificação do esquema vacinal. 8 horas em ponto agora, a gente recebeu aqui várias perguntas a respeito dessa questão da taxa do lixo, gente, na medida do possível ao longo da semana, a gente vai tirando, sanando essas dúvidas dos nossos ouvintes, as pessoas estão perguntando se não pagar a conta de luz, se vai cortar, se não pagar a taxa. Se a taxa estiver vinculada à conta de água, se você não tiver o valor total para pagar na hora, obviamente que vai cortar. por isso que você deve fazer a solicitação para desvincular a taxa de lixo da conta de água, porque se na hora que você for pagar a sua água, se você não tiver o valor total que está incluso a taxa do lixo, aí eles vão cortar a sua água. Então, a partir da semana que vem, quem não quiser que a taxa esteja vinculada à conta de água, vai no setor de tributação, solicita para retirar a taxa da conta de água para evitar problema de corte de água, aí você paga separada a taxa do lixo. Oito horas e um minuto agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima quinta-feira. Até amanhã. RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3.565. RCN Notícias!